A CIDADE NO BRASIL 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 da trindade, aleluia, eu posso vir a honrar a Deus aqui, é o seguinte, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito de Deus, glórias ao Pai que realiza todas as coisas, glórias ao Filho que morreu por todos nós, e glórias ao Santo Espírito de Deus, que está no nosso meio hoje, aleluia, amém, amém, Júlio, Bruninho, Tavá, Vizinho, igreja, Deus é meu, tá aí, o pé da língua tá aí, sim, não, o povo de Deus tá aí, sim, não, é assim, ó, glória a Deus, amém, glória a Deus, amém, vai na bolchinha aí, glórias ao Pai, 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 glórias ao Pai Glória a Deus amém, glória a Deus amém 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 Glória a Deus amém, glória a Deus amém